Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao mais Aprendizagem com Juli Momad. Nessa aula iremos resolver o exame de admissão de matemática 2018 de IFE, mais conhecida de ensino técnico profissional. Se o teu sonho é de concorrer para um dos cursos técnicos, como eletricidade, mecânica industrial, mecânica auto, construção civil, contabilidade e gestão, etc., deixai numa aula certa. Esse exame contém 40 perguntas de múltipla escolha, em que apenas uma é correta e nós iremos dividir em duas partes, ou melhor dizer, em duas aulas. Essa é a nossa primeira aula. Iremos resolver da questão número 1 até a questão número 20. Para não perder a segunda aula ou a segunda parte, inscreva-se aqui no canal. Depois de assistir a aula e tiver gostado, deixa aquele teu like. Acompanhe a aula. Temos a questão número 1. A fração 11 que divida por 3 é equivalente a... Temos uma fração aqui bem simples, que é 11 que divide por 3. As alternativas vêm às frações mistas, em que tem um número inteiro colocado com um número aqui fracionário. Aqui não está multiplicar. Essa aqui chama-se de fração mista. Então, como é que nós podemos converter 11 sobre 3 em fração mista? Faça por seguinte. Você vai ter que colocar aqui 11 dividido por 3. Agora, qual é o número que nós podemos colocar aqui em que multiplicando por esse 3 será igual ou bem aproximado a 11? Esse número é 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Temos aqui o 9. Então, temos que fazer uma conta aqui de subtração. 11 menos 9 é igual a 2. Temos aqui o 2. Essa parte aqui será a parte inteira, que é 3. E o 2 ficará numerador dessa fração, que divide aqui por esse 3 daqui. É assim que nós podemos converter em uma fração para uma fração mista. Note que nenhuma das alternativas vem 3 e 2 que divide por 3. Não existe nenhum lugar, mas a nossa alternativa correta é C. Então, Júlio, como é que você soube que a nossa alternativa correta é C? Acompanhe. Veja que essa fração, 11 que divide por 3, nós podemos multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Não vai alterar nada. Multiplicar uma fração em cima e embaixo por mesmo número não altera nada. Aqui teremos 22, que é 11 vezes 2. Aqui teremos 6. 3 vezes 2 é igual a 6. Agora, vamos ter que levar esse 22, que divide por 6, convertendo por uma fração mista. Teremos aí. Qual número é que nós podemos colocar aqui que multiplicando por esse 6 será igual ou bem aproximado a 22? Esse número aí é 3. Será que 3 vezes 6 é igual a 18? Temos aqui 18. Que subtrai por 18. 22 menos 18 é igual a 4. Já temos aqui 4. O que nós podemos fazer? Essa parte aqui será a parte inteira dessa fração mista. E iremos levar esse 4, fica aqui no numerador, que divide aqui por 6. Agora sim, isso daqui é bem semelhante, melhor dizer, é igual à alternativa C. Chegamos a conclusar que a nossa alternativa correta aí é C. Deve-se ela se perguntar aqui, agora na hora da prova, como é que nós podemos, como é que vamos saber que isso daqui é igual a isto? Para tal, precisa de muita experiência. Como é que se adquire essa experiência? Nós podemos adquirir experiência na matemática calculando vários exercícios. Por isso, deve-se inscrever aqui no canal, em que aqui no canal temos aí vários exercícios resolvidos. Acompanhe o número 2. Questão número 2. O valor absoluto de? Menos, aqui temos o módulo de menos 3 que divide por 4, é igual a... Podemos passar isso daqui para a nossa fonte de resolução. É menos, menos 3 que divide por 4. Tudo está dentro de módulo. Como é que nós podemos resolver esse tipo de situação? Para resolver esse tipo de situação, nós vamos ter que dar aqui um exemplo aí, bem simples, para você perceber melhor esse assunto. Temos aqui o menos 2 dentro de módulo. Menos 2 dentro de módulo, o resultado aqui está 2. É assim como funciona o módulo de um número. O resultado sempre será um número positivo. Podemos ter aqui o 2, então o módulo de 2 será igual a 2 também. O resultado aqui sempre é um número positivo. E agora, nessa situação, como é que fica? Temos aqui menos módulo, por exemplo, aqui de 2. De menos 2. Agora, isso aqui é igual a quanto? Primeiramente, iremos colocar esse sinal aqui negativo. Negativo fica aqui. Então, módulo de menos 2 é igual a 2, como vimos aqui na primeira seção. Ficará aqui menos, que está fora do módulo. Então, tudo isso aqui como número positivo, iremos colocar aqui apenas 2. Fica aí menos 2. Então, nessa situação, como é que poderá ficar? Note que temos menos aqui fora. Teremos que colocar esse menos aqui fora, que está aqui fora. Agora, módulo de menos 3, que divide por 4, será esse número que deve ser positivo. Será 3, que divide por 4. Menos 3, que divide por 4, que é a alternativa A. Queixar número 3. O valor da potência, menos 2 entre parênteses elevado a 0, é igual. Temos aqui o menos 2 entre parênteses elevado a 0. Isso aqui é igual a quanto? Note que escrever assim é diferente aí de escrever menos 2 entre 3 elevado a 0. Nessa situação daqui, seria igual a menos 1. Também lembrando que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Aqui temos menos 2, tudo isso aqui entre parênteses. Nesse caso, aqui o resultado aí dá 1. Porque é entre parênteses, esse negativo está elevado a 0. Diferente daqui, esse negativo não está elevado a 0. Escrever assim, será igual a escrever menos entre parênteses 2 elevado a 0. Preste bem atenção nesse assunto. Então, a nossa alternativa correta aí é de, que é igual a 1. Queixar número 4. Considerar f uma função definita por, temos essa nossa função daqui, f de x é igual a 2x menos 5. O valor da abscissa cuja ordenada é 3, por meio da função fe, podemos colocar aqui o nosso sistema cartesiano, mais ou menos assim. Esse eixo aqui chama-se eixo das abscissas. Então, esse eixo aqui de y, chama-se aí eixo das ordenadas. Ele não deu a ordenada. Ordenada é igual a 3, mais ou menos aqui. 3. Agora, o que queira aqui é a abscissa. Será que essa abscissa pode ir até neste lado aqui? Ou também pode estar mais ou menos aqui? Aí não sabemos qual desse lugar onde vai estar. Mas o que queira aqui é a abscissa. O que que é essa abscissa? A abscissa é o x. Agora, já temos a ordenada, sempre igual aqui a 3. Temos aqui y, igual a 3. O que nós podemos fazer? Nós podemos substituir esse f de x aqui por y, sem problema nenhum. Como já temos y valendo 3, teremos aí 3, sempre igual a 2x menos 5. Nós podemos passar esse menos 5 para outro membro aqui. Mudará de sinal. Como é que é negativo, aqui irá positivo. Teremos aí 3, mais 5, sempre igual a 2x. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Isso aqui é igual a 2x. E o 2, como já multiplicar com esse x, podemos passar para esse outro membro aqui. Irá dividindo. Teremos aí x é igual a 8 que divide por 2. Porque esse 2 passou para esse outro membro aqui dividindo. 8 que divide por 2 é igual a 4. Então, temos x aí valendo 4. A abscissa, cuja ordenada é 3, usando essa função, é 4. A nossa alternativa correta é d. Questão número 5. A soma da metade de uma dúzia com o topo de 3 é igual a... Então, essa é uma questão simples de interpretação. A soma da metade de uma dúzia. Uma dúzia aí fica 12. Agora, então, a metade de uma dúzia, basta apenas se levar a esse 2 e dividir por 2. Isso aqui é igual a 6. Diz-se a soma da metade de uma dúzia com o tobro de 3, mais 2 vezes o 3. O topo de 3 aí é igual a quanto é igual a 6. Isso aqui fica aí 6. É a soma de 6 mais esse 6 que é a metade de uma dúzia. Isso aqui será igual aí a 12. Então, a soma da metade de uma dúzia com o topo de 3 é 12. A nossa alternativa correta aí é C. Bastará apenas só interpretar esse tipo de questão e fica aí muito simples. Questão número 6. O conjunto de número inteiro não positivo representa-se por... Como é que nós podemos representar o conjunto de número inteiro? Obviamente que representa-se com Z. Assim que é o conjunto de número inteiro. Então, aqui vem não positivo. Significa que esse conjunto aí não é positivo. Se não é positivo, é negativo. Então, temos aqui o sinal negativo. Só pelo fato de ter essa palavra aqui, não positivo, Implica que esse conjunto aí incluiu o zero. Se fosse que era apenas só negativo, Ele iria colocar aí negativo. Não iria colocar não positivo ou não negativo. Basta ver aí o conjunto de número tal, 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 Não positivo ou não negativo. Ou esse tipo de frase aí não inferior ou não superior. Tem que saber que esse conjunto incluiu o zero. É assim que nós podemos interpretar esse tipo de situação. Então, o conjunto de números inteiros não positivo, Temos que a palavra aqui não positivo, Representa-se por alternativa B. Ele é um conjunto aí não positivo, porque é negativo. Só pelo fato de ter essa palavra não, Inclui o zero. Questão número 7. Quais os números do conjunto M? Já temos esse nosso conjunto aí, M. Que são números irracionais. Quais são os números irracionais? Os números irracionais são aqueles números em que não podemos representar em forma de fração inteiro por inteiro, Mais ou menos assim, A que divide por B. Então, os números que não podemos representar em uma fração inteiro por inteiro, São os números irracionais. Olhando para esse nosso conjunto, temos aqui o menos 8. Então, o menos 8, ele nós podemos representar em forma de fração. Isso aqui será igual a menos 16, que divide por 2. O menos 16, que divide por 2, será igual a menos 8. Então, o menos 8, nós podemos representar assim em forma de fração. Esse número menos 8 aí, não é número irracional. Então, o menos 27, já temos aqui menos raiz quadrada de 27. Esse menos raiz quadrada de 27, não podemos representar em forma de fração, Porque ele é irracional. 3 quadrada de menos 27, o número que há de sair aqui, não será o número irracional, será irracional. Isso daqui pertence ao conjunto, ao conjunto de números irracional, Representa-se pela letra I. 3 que divide por 7, já temos aqui 3 que divide por 7. Então, 3 que divide por 7 é um número irracional. Como acabei de dizer, temos aqui, essa aqui é uma fração, em que aqui é inteiro sobre inteiro. Como acabei de dizer aqui, 3 de número inteiro, c de número inteiro. O pi, temos aqui o pi. O pi é o principal representante aí de números irracionais. Esse daqui pertence ao conjunto de números aí irracional. Porque o pi é aproximadamente aí 3,1415 para lá. O raiz quadrada de 81, temos aqui raiz quadrada de 81, esse é igual a 9. Então, os únicos números irracionais são aí, menos raiz quadrada de 27 e o pi. Então, essa alternativa se encontra aí na alternativa B, que é menos raiz quadrada de 27 e o pi. A nossa alternativa correta aqui, que são os números irracionais, é a alternativa B. Queixa número 8. Um triângulo é uma ou é um? Já temos essa nossa alternativa. Na alternativa A vem figura geométrica. Sim, essa é a nossa alternativa que é verdadeira. Um triângulo A é uma figura geométrica. Então, a nossa alternativa correta aí é A. Podemos analisar na alternativa B, que vem polícone irregular. Um polícone irregular, o seu lado não sai iguais. Então, um triângulo pode ter seus lados iguais. No caso de um triângulo A é equilátero. Então, um triângulo equilátero tem todos os seus lados iguais. Agora, na alternativa C, vem um quadrilátero com três lados. Se ele é um quadrilátero, não pode mais ter três lados. Um quadrilátero aí tem quatro lados. Na alternativa D, vem sólido geométrico. Sólido geométrico não se refere a um triângulo. Quais são sólidos geométricos? Exemplo é de sólido geométrico. São cone. Podemos ter aqui cone. Ou cubo. São sólidos geométricos aí. Então, uma pirâmide é um sólido geométrico. Então, esses aqui não se referem a um triângulo. Queixão número nove. Numa prova de história, o Luiz acertou três quartos das questões. Já temos aqui acertos. São aí três quartos das questões. Agora, quantas provas havia na prova se o Luiz erraria cinco questões? Então, o Luiz errou cinco questões. Como é que nós podemos descobrir o total da prova? É assim, nós podemos desenhar. Agora, nessa nossa figura aqui, nós podemos dividir em quatro partes iguais. Por que é que nós vamos dividir em quatro partes iguais? Por causa desse quatro daqui. Por se termina uma fração em três quartos, implica que o numerador aqui representa a quantidade de divisão. Melhor dizer que o numerador é o tudo da fração. Como o numerador aqui é o tudo da fração, nós iremos dividir essa nossa figura aqui em quatro partes iguais. Temos aqui uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro partes aí iguais. Se o Luiz acertou três quartos das questões, implica que ele errou um quarto. Ele, mais ou menos, errou isso daqui, um quarto. Porque ele acertou três quartos. Como é que nós podemos representar essa parte pintada? Essa parte aqui pintada em relação a essa fração, iremos colocar o tudo da fração, que é um, dois, três, quatro. Ficará aqui no denominador. Então, um é essa parte pintada. Então, essa parte pintada é que ele errou. Norte comigo. Então, essa parte pintada aqui equivale a cinco. Se aqui é igual a cinco, como essas partes são iguais, aqui também é igual a cinco, aqui também é igual a cinco, aqui também é igual a cinco. O todo da prova é cinco mais cinco mais cinco mais cinco e será igual a vinte. Nessa prova havia aí vinte questões. A nossa alternativa correta é C. Este tipo de questão precisa te prestar aí muita atenção. Se não percebeu, para o vídeo, repita um pouco, vai compreender. Queixão número dez. Num país, os presidentes são eleitos a cada cinco anos. Temos os presidentes do país, são eleitos aí a cada cinco anos. E os presidentes do município, a cada quatro anos. Então, os presidentes do município, são eleitos a cada quatro anos. Se em 2002 houve uma coincidência das eleições para estes cargos, qual o próximo ano em que voltarão a coincidir? Teremos que usar essa nossa seguinte analogia. Vamos desenhar aqui mais ou menos aqui uma barra. Aqui são o presidente do país, aqui é o presidente do município. Em 2002 houve uma coincidência. Podemos colocar aqui 2002, em que houve uma coincidência. Aqui também, 2002. Os presidentes desse país são eleitos a cada cinco anos. Então, temos aqui 2002 mais cinco anos, será em 2007. Então, em 2002, em que o presidente do município são eleitos a cada quatro anos. Então, teremos aqui 2002 mais quatro anos, teremos aqui 2006. Essa é uma das formas de resolver essa questão. Pode existir uma outra forma aí, mas essa é uma forma que eu achei mais simples. Então, 2007 mais cinco anos, teremos aqui 2012. Então, 2006 mais quatro anos, teremos aqui 2010. 2012 mais cinco anos, teremos aí 2017. 2010 mais quatro anos, teremos aí 2014. E 2017 mais cinco anos, teremos aqui 2022. Então, 2014 mais quatro anos, teremos aí 2018. Então, 2022 mais cinco anos, teremos aí 2026. E 2018 mais quatro anos, teremos aqui 2022. Então, esses presidentes aí irão conceder essas eleições em 2022. Mais ou menos aqui, hoje. A nossa alternativa correta é A. Questão número 11, considera o P100 igual a logaritmo. Temos aqui logaritmo. T2 na base 3. E o Q é igual a logaritmo. T4 na base raiz quadrada de 3. E R é igual a logaritmo de raiz quadrada de 2 na base 1 terço. É correto afirmar aqui, será que o P é menor que Q e o Q é menor que R? Temos essas nossas alternativas aí. Esse aqui, esse aqui, esse daqui. Até a alternativa D. Então, para nós resolvermos esse tipo de situação, não é um pouquinho fácil, também não é um pouquinho difícil. Iremos analisar usando as propriedades de logaritmos aprendidos por vocês. Para calcular o logaritmo, fizemos por seguinte. Temos aqui o logaritmo de 2 na base 3. Isso aqui nós iremos igualar a x para calcularmos esse logaritmo. Como é que fica isso daqui? Iremos levar esse 3, que é a base, e levarmos a x e, por sua vez, iremos igualar a 2. Será E3 elevado a x, tudo isso aqui iremos igualar a 2. Note que, nesse tipo de caso aqui, não é possível igualar aí bases para igualarmos de como fizemos em vários tipos de situação. Por exemplo, temos situação mais simples aqui, é 2 elevado a x, será igual a 4. Nós podemos fatorar esse 4 aqui, escrevemos 2 elevado a 2, que será igual a 4. Então, o x aí é igual a 2. Agora, nesse caso aqui, será difícil ou bem complicado aí nós igualarmos essas bases para igualarmos expoentes. Como é que nós podemos fazer? Faça por seguinte. Joga o logaritmo dos dois lados. Vamos ter que jogar esse lado aqui, logaritmo de 3 elevado a x. Aqui também será o logaritmo de 2. Jogamos o logaritmo dos dois lados. Aqui é 10. A base aqui é 10, mas não se escreve. Podemos não escrever. Aí temos aqui igualdade de dois logaritmos decimais. Faça por seguinte. Como temos esse expoente daqui? Esse expoente daqui passa por esse outro lado aqui, multiplicando esse logaritmo. Teremos aí duas vezes logaritmo de 3. 10 igual a logaritmo de 2. Logaritmo de 3 tem que ter aí em mente do que logaritmo de 3 é igual a 0,48. Então, logaritmo de 2 é igual a 0,3. Ou pode ser de 0,30. Agora, o que nós podemos fazer é substituir esses logaritmos aqui nos lugares. Temos aqui duas vezes logaritmo de 3 é aproximadamente 10,0,48. Cento igual a logaritmo de 2 é aproximadamente também 0,30. Isso aqui é x. Passou por esse outro membro aqui. Esse x aqui passou aqui multiplicando x. Então, isso aqui é x. Teremos aí x, cento igual. Como é que a gente vai multiplicar com esse x? E vamos passar por esse outro membro aqui, dividendo. Isso eu tenho que passar por esse lado aqui, dividendo. Teremos a x, cento igual a 0,30, que divide por 0,48. Então, 0,30 que divide por 0,48. Essa divisão aqui será igual a 0,625. Podemos deixar aqui. Isso aqui é igual a 0,625. Então, podemos deixar aqui cozinhando sem problema nenhum. Iremos levar esse outro logaritmo, que é q aí. O logaritmo q é, que é o logaritmo de 4, aqui raiz quadrada de 3. O processo será o mesmo. Iremos igualar ao número x, pode ser y, não tem problema nenhum. Então, esse raiz quadrada de 3 será elevado a esse x, será raiz quadrada de 3 elevado a x, cento igual a 4. Iremos igualar a esse 4 daqui. Iremos jogar o logaritmo de dois lados. Teremos aqui o logaritmo de raiz quadrada de 3 elevado a x, cento igual a logaritmo de 4. Temos aqui o 4. Então, esse x é que passará para atrás desse logaritmo multiplicando. Teremos aqui x vezes o logaritmo de raiz quadrada de 3, cento igual a logaritmo de 4. x vezes, porque esse logaritmo que é 3 quadrada de 3, nós podemos reescrever, podemos passar mais ou menos aqui. O raiz quadrada de 3, isso aqui, será igual a 3 elevado a 1,5. Porque esse índice aqui fica o numerador e essa potência aqui, que é 1 aqui, desse radicando, fica aqui no denominador. Acredite que você já tem essa noção. Teremos x vezes o logaritmo de 3 elevado a 1,5, que será igual a logaritmo de 4. E o 4 nós podemos reescrever como cento 2 elevado a 2, sem problema nenhum. Agora, iremos passar esse 1,5 para esse outro membro aqui, também, na outro membro, atrás desse logaritmo, irá multiplicar. Iremos passar esse 2 para atrás desse logaritmo aqui, irá também multiplicar com esse logaritmo daqui. Então, teremos x vezes 1 sobre 2, vezes logaritmo de 3, aqui apenas ficou 3, será igual a 2 vezes logaritmo de 2. Passamos esse 2 multiplicando aqui. Então, teremos x vezes 1,5, vezes logaritmo de 3, que será igual a 0,48. Isso aqui será igual a 2 vezes logaritmo de 2, igual a 0,30. x vezes 1,5 vezes 0,48, isso aqui será igual a 0,24. Isso aqui será igual a 2 vezes 0,30, será igual a 0,60. Ou pode ser 0,6, sem problema nenhum. Então, o x será igual a 0,60. Esse 24, irei passar para esse outro membro aqui dividindo. Teremos aí 0,60 que divide por 0,24. Então, o x será igual a 0,60 que divide por 0,24. Será igual a 2,5. O q será igual a 2,25. Até podemos arrumar mais ou menos aqui. Podemos deixar um espacinho aqui. O primeiro logaritmo foi p. Então, o p nós achamos, está aqui. O p aqui é 0,625. Teremos aqui o p, sendo igual a 0,625. Agora, o q será igual a 2,5. Como acabamos de encontrar aqui. Será aproximadamente aqui a 2,25. O passo a seguir é calcular esse logaritmo daqui, r. Então, o r será igual a logaritmo de raiz quadrada de 2 na base 1 terço. Teremos o r vale logaritmo raiz quadrada de 2 na base 1 terço. Agora, isso daqui, o processo será o mesmo. Iremos igualar a x. Esse 1 terço será elevado a x. E, por sua vez, iremos igualar a raiz quadrada de 2. Temos aqui 1 terço, tudo isso aqui elevado a x. E, por sua vez, será igual a raiz quadrada de 2. Jogando o logaritmo nos dois lados, teremos aí logaritmo de 1 terço. Tudo isso aqui entre parênteses elevado a x. Sendo igual a logaritmo de raiz quadrada de 2. Temos esse x, exceto a potência desse logaritmante. Iremos passar esse x para aqui, multiplicando com esse logaritmo aqui atrás desse logaritmo. Teremos aí x vezes logaritmo de 1 terço. Sendo igual a... Esse raiz quadrada de 2. Nós podemos reescrever como sendo aí 2 elevado a 1,5. Teremos fora do radicar. Teremos aqui o logaritmo de 2 elevado a 1,5. Temos aqui x vezes logaritmo de 1 que divide por 3. Como o logaritmo aqui é uma divisão, nós podemos separar aí em subtração. Teremos aqui vezes, entre parênteses, logaritmo de 1 menos logaritmo aí de 3. Sendo igual a logaritmo. Como já temos aqui o 1,5. Esse 1,5 aqui é a potência desse logaritmante. Teremos aqui 1,5 que multiplica por logaritmo de 2. Apenas passamos esse 1,5 atrás desse logaritmante aqui. Passou a multiplicar. Temos aqui x vezes logaritmo de 1. Isso aqui é igual a zero. Pela propriedade de logaritmante, iremos manter esse menos. Logaritmo de 3 será igual a 0,48. Sendo igual a 1, dividido por 2. Vezes logaritmo de 3 será igual a 0,30. Teremos aí. Aqui está a multiplicar. Lembrando que aqui está a multiplicar. Então, x vezes 0,48. Teremos aí menos 0,48x. Sendo igual a 1 que divide por 2 vezes 0,30. Teremos aqui 0,15. Agora, o x será igual a 0,15 que divide por 0,48. x será igual a 0,15 que divide por 0,48 será igual a menos 0,301 ou 25. Está aqui a nossa solução. Isso daqui é negativo. Por aqui temos negativo. Passou esse 0,48 para esse outro membro aqui. Ficou aqui 0,15 menos 0,48. Então, aqui ficará negativo também. Já temos aqui o x valendo isso daqui. Então, isso daqui será o valor aí de r. Já temos aqui o r valendo aí menos 0,312. Então, a nossa sequência aí que nós poderemos arrumar nesse logaritmo será o r, sendo aí menor, esse r aqui será menor do que 0,625, 0,625. E por sua vez, o maior de tudo isso daqui será aí o 2,5, 2,5. Esse aqui é r, esse daqui, maior aqui que isso aqui será o p, e por sua vez, isso aqui será o q. O q é que é o maior de tudo isso daqui. Esse aqui que é a nossa solução. Isso daqui que nós podemos encontrar é onde? r, p, q, em que o q é que é o maior de tudo. Então, a nossa alternativa correta aí é c. Essa é a nossa sequência aqui, r, p, q também. Queixão número 2, sabendo que o M é igual a esse conjunto aqui, 1 e 2. Então, a afirmação correta é, temos alternativa A, B, C e D. Quer dizer que essa mesma questão já resolvemos de uma forma detalhada aí no exame da décima classe, 2018. Vá na periça do canal, vais encontrar resolvido essa mesma questão. Mas aqui vou dar uma breve explicação aí para ver como é que fica isso daqui. Então, na alternativa A vem que o M é igual a esse intervalo, não é verdadeiro. Porque esse intervalo, que é fechado no 1 até no 2, isso daqui é fechado. Inclui todos os elementos que estão aqui nesse intervalo. E nesse intervalo aqui, taxa de elementos, podemos ter aqui 0,5 a 0,65 aqui, 0,65. Muitos elementos daqui, o que não é igual a isso daqui. Isso daqui é apenas um conjunto que tem dois elementos. Então, isso daqui pertence? É usado aí em relação a um conjunto e um elemento. Não é usado entre um intervalo numérico e um conjunto. Se nós queremos usar um intervalo numérico e um conjunto, temos que usar esses elementos aqui, que é contém e não contém. Então, o que vai acontecer? Vem assim, o 1 e 2, tudo isso daqui, está contido nesse intervalo 1 até 2. Está contido. Então, a nossa alternativa correta aí é C. Queixar número 3. Dados conjuntos, temos aqui A, conjunto A e X, pertencendo ao conjunto de números naturais. Portanto, menos 1, menor do que X, por isso é menor aí do que 4. E temos o conjunto B, sendo igual a X, pertencendo ao conjunto de números inteiros, 0, menor ou igual a X e menor aí do que 2. Esse conjunto em que A, interseção A e AB, será igual a essa aqui que é a nossa pergunta. Como é que nós podemos resolver essa situação? Então, veja que nesse conjunto A, podemos representar aqui em forma de direta graduada, o 1 é menor do que X, se a direta é de X, então esse 1 é menor. Como não é menor ou igual, então o menos 1, esse aqui é menos 1, não será incluso. Nesse conjunto, temos aqui uma bolinha aí aberta. E disse também que é maior que 4, mas não é maior ou igual. Também o 4 aí não está incluso nesse nosso conjunto. Os números naturais compreendidos entre 1 e 4 são 0, o próprio 1 e 3. São 3 elementos aí. Então, o conjunto A será igual a 0, 1 até 3. Esse daqui é que é o conjunto A. Então, no conjunto B, também iremos usar aqui uma reta graduada. Aqui é maior ou igual, então o 0 aí está incluso. Podemos colocar aqui o 0 com uma bolinha fechada. O 2 aqui não está incluso, podemos colocar mais ou menos aqui. Então, nesse intervalo, daqui para aqui, aqui uma bolinha aberta, estão contidos aqui os números inteiros, é o próprio 0, que está dentro desse intervalo. Temos aqui o 1 e 2, o 2 que não pertence nesse intervalo. Então, o conjunto B são apenas dois elementos, 0 e 1. A interseção são elementos que pertencem nesse outro conjunto, que é o B, e nesse conjunto A. Então, os elementos que pertencem nesses dois conjuntos, esse elemento, são a interseção. Qual é o elemento que pertence entre esse conjunto e esse conjunto? É o próprio 0 e 1. Aqui também temos aí 0 e 1. Então, a interseção entre esses dois conjuntos, A interseção A e B, será igual a 0 e 1. É assim que nós podemos resolver esse tipo de situação. Então, a nossa alternativa correta é C. Numa universidade estão lidos apenas dois jornais. Temos os jornais que estão lidos em essa universidade, EX e Y. 80% dos alunos da mesma lê o jornal X. Então, 80% desses alunos lêem o jornal X. E 60% do jornal Y. 60% desses alunos lêem o jornal Y. Sabendo que todos os alunos e leitores de pelo menos um jornal, há a alternativa que corresponde à percentagem dos alunos que lêem ambos. Alunos que lêem ambos são alunos que lêem X e Y. Esses alunos aqui são iguais a quanto? Esse aluno que lê X e Y é a interseção desses dois conjuntos. São alunos que lêem ao mesmo tempo o jornal X e alunos que lêem ao mesmo tempo o jornal Y. Para nós resolvermos esse tipo de situação, iremos usar o diagrama de V. Temos o diagrama de V mais ou menos assim. Um círculo aqui fechado. Esse aqui é o diagrama de V, mas outro círculo aqui também fechado. Esse círculo aqui chamado de conjunto, são alunos que lêem o jornal X. E esse outro círculo aqui são alunos que lêem o jornal Y. Como nós queremos a interseção, a interseção são alunos que lêem X e Y. Esse aluno aí ficará aqui no meio. Só esse aluno que fica aqui no meio. Como esse aluno aqui não soubemos, nós podemos designar como incógnito daí. Podemos colocar aqui a X, né? Agora aqui já temos X, alunos que lêem ambos, que nós não conhecemos. O total desse conjunto aqui será 100% dos alunos, né? É que é o tudo desse conjunto. Agora aqui já temos X. Então, alunos que lêem o jornal X, esse daqui, são aí 80%. Como aqui são 80%, em que todo esse conjunto, o que apenas só deve existir, apenas o X. Esse X aqui, lembrando que o X nós podemos colocar a qualquer incógnita aí. Pode ser A, Z, sem problema. Até para não baralhar, eu vou colocar incógnita Z. Incógnita Z. Aqui já mudei para Z. Esse Z aí. Porque aqui temos X, senão vai ficar bem confuso. Então, como aqui temos Z, alunos que lêem o jornal X e Y, o que nós podemos fazer? É apenas subtrair esse Z aqui com esse 80. Terá que 80 menos Z. Nesse conjunto Y, como já temos o Z, o processo será o mesmo. Será 60% dos alunos que lêem o jornal Y menos esse Z. Z são alunos que lêem ambos os jornais. Então, como é que nós podemos resolver? Iremos somar todos esses alunos e igualarmos a 100%. Teremos aqui 80% menos Z, mais o Z, mais 60%, menos Z. Isso aqui é igual a 100% dos alunos dessa universidade. Então, o menos Z mais Z, isso nós podemos simplificar como se é simétrico. Aqui é negativo, aqui é negativo, então se anula. Teremos aqui 80% mais 60%, teremos aí 140%, menos Z, sendo igual a 100%. Agora, se esse 140% nós podemos passar para outro membro, irá aqui subtraindo como aqui está positivo, teremos aí. Então, menos Z ficará aqui sozinho, sendo igual a 100% menos 140%. Temos aqui menos Z, sendo igual a 100% menos 140%, teremos aqui menos 40%. Agora, temos aqui negativo e negativo. O que nós podemos fazer? Nós podemos aí multiplicar toda essa expressão por menos 1, sem problema. A gente vai multiplicar aqui por menos 1, não alterar nada. Apenas iremos trocar todo o sinal dessa expressão. Então, aqui onde era negativo, ficará positivo, teremos aqui o Z, sendo igual a negativo, teremos aqui 40%. O Z, que é alunos que lê amplo jornal, são 40%. Está aqui no meio, 40%. Então, a nossa alternativa correta aí é D. É assim que nós podemos resolver esse tipo de problema. Esse é um dos problemas de teoria de conjunto. É bem simples, usando o teograma de V. Acompanha a questão número 15. Queixar número 15. Qual das seguintes opções representa um número irracional? Tem uma alternativa A, B, C e D. Olhando na alternativa C, teremos aqui o raiz quadrado aí de 25. Então, o raiz quadrado de 25 é igual a 5. Esse número aqui é irracional. A alternativa C, raiz quadrada de 2,5. Esse aqui é o número irracional. E na alternativa B, 1 raiz quadrada de 0,25. Como que nós podemos resolver? Isso aqui, vai ser apenas colocar o 0, esse 25 aqui virar 5. Porque o raiz quadrado de 25 é igual a 5. Será 0,5. Aqui, o assunto será o mesmo. Então, o número aqui irracional é a alternativa C. Então, a nossa alternativa correta aí é C. Queixar número 16. A expressão 2x mais 3 multiplicado por 2x menos 3. Isso aqui é igual a, diferente, isso aqui é um produto notável. Se nós termos aí A menos B, tudo isso aqui multiplicado por A mais B. Como é que fica isso daqui? Isso aqui será igual ao quadrado do primeiro termo, que é A é ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, que é o B ao quadrado. É assim que nós podemos resolver esse tipo de situação. Então, aqui o primeiro termo aí é 2 e o segundo termo é 3. Esse aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo, que é o 3. Agora, como é que nós podemos fazer? Iremos levar esse primeiro termo ao quadrado, 2x aí ao quadrado, entre pênis ao quadrado, menos o 3 também ao quadrado. 2x, tudo isso é o quadrado. Tem uma coisa, elevar esse 2, também elevar esse 2. Tivemos aqui, 2 elevado a 2 será igual a 4, e x elevado a 2 será igual a x ao quadrado, menos 9. Então, a alternativa correta aqui é 4x ao quadrado menos 9, é a alternativa C. É assim que nós podemos resolver aí produtos notáveis. Queixar número 17. O vértice da parábola termina-se na seguinte expressão aí, onde é que funciona. y sendo igual a 2 vezes x ao quadrado menos 4x, mais 5. É igual a um vez que a parábola sempre é uma coordenada, que é vértice, sendo aí x de vértice e y de vértice. É assim que funciona essa coordenada. Então, como que nós podemos encontrar x de vértice? x de vértice tem a sua fórmula, que é o x de vértice é igual a menos b, que divide por 2 vezes a. É assim que nós podemos calcular o x de vértice. y de vértice encontramos dessa forma. Temos aqui y de vértice, sendo igual a menos delta, que divide aqui por 4 vezes a. Primeiramente, nós podemos começar aqui calculando pelo x de vértice. essa nossa função temos a valendo aí 2 e o b valendo aí menos 4. Temos aqui o b igual a menos 4 e c igual a 5. Como x de vértice é igual a menos b e o b é igual a 4, teremos menos da fórmula entre parênteses e menos desse 4, que divide por 2 vezes a é 2. Isso aqui será igual a menos menos fica mais. Teremos aqui 4. 2 vezes 4 é igual a 4. x de vértice será igual a 1. Já temos x de vértice aí valendo 1. O que nós podemos fazer? É encontrar o y de vértice. Para colocarmos nessa nossa coordenada, resolvemos essa situação. Y de vértice nós podemos encontrar usando essa fórmula, mas nessa fórmula irá precisar calcular o delta, o que dá muito trabalho. Temos outra alternativa que nós podemos encontrar, o y de vértice, sem precisar de usar essa fórmula. É apenas elevando esse x de vértice, jogando no lugar onde tem x nessa função, e o resultado aí será igual a y de vértice. Teremos aqui 2 vezes, onde tem x é 1. Está aqui. Temos aqui 1 ao quadrado menos 4 vezes x, então, substituído por 1. Temos 1 mais 5. Então, 2 vezes 1 ao quadrado é igual a 1. Então, 1 vezes 2 será igual a 2. menos 4 vezes 1 é igual a 4, mais 5. Isso aqui será igual a... E menos 4 será igual a menos 2, mais 5. Isso aqui será igual a 3. Porque menos 2 mais 5 é igual a 3. Então, o y de vértice é igual a 3. Podemos substituir nessa nossa coordenada. Temos aí as coordenadas que é vértice dessa parábola. Será aí 1, que é x de vértice e o 3. A nossa alternativa correta aí é c, 1 e 3. Queixar número 18. Se multiplicar um número positivo por ele mesmo, o resultado subtrair por 9, você obterá 112. Qual é esse número? Para resolver esse problema, iremos fazer por seguinte. De se multiplicar um número positivo por ele mesmo, esse número não conhecemos. Podemos designar esse número por x ou y, qualquer incógnita. Eu irei designar pela minha preferência x. Então, de se multiplicar esse número x por ele mesmo, vezes x, e esse resultado aqui, subtrair aí por 9, e obterá... Verbo obter sempre uma qualidade. Obter será... Nós devemos substituir por uma qualidade. Será igual a 112. Então, qual é esse número x? Temos aqui x vezes x é igual a x ao quadrado. Então, esse 9, como aqui está negativo, podemos passar isso para esse outro membro aqui, ficará aí positivo. Será igual a 121. Porque será 112 mais 9, e isso aqui é igual a 121. O x será igual... Teremos passar esse daqui para esse outro membro aqui, membro aqui, em forma de raiz quadrada. Teremos aí raiz quadrada de 121. Então, x será igual... Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Então, esse x é igual a 11. Nossa alternativa correta é c, em que o x é igual a 11. E esse número referido aí será igual a 11. É assim que nós podemos resolver esse tipo de situação. Questão número 19. No estacionamento, havia dois automóveis a mais que o número de bicicleta. Temos aqui dois automóveis a mais que o número de bicicleta. Podemos representar automóveis pela letra A e bicicleta pela letra B. Se havia dois automóveis a mais que o número de bicicleta, implica que os automóveis é que eram muito. Então, teremos aí A sendo igual a B. Então, para esse B ser igual a A, temos que colocar aqui mais dois. Porque aqui A é que é muito. Rodas, havia 98 rodas. Temos aqui 98 rodas. Contando de automóveis e bicicleta. Então, somado aí a automóveis mais bicicleta são aí 98. Quantos eram os automóveis? A pergunta aí é automóveis, que é a letra A. Como é que nós podemos resolver, Juli? Acompanhe. Faça por seguinte. Como nós queremos automóveis, podemos levar esse 2 para esse outro membro aqui. Aqui, iremos deixar apenas B. Teremos aqui o B sendo igual a A que nós encontramos nesse outro membro menos 2. Já temos essa nossa relação. Então, o que nós podemos fazer é levar esse A menos 2 substituir no lugar de B porque isso aqui é igual a B. Tudo isso aqui será igual a A, B. Como vem aqui. para encontrarmos o valor de A que são de automóveis. Teremos aqui A. E também lembrando que automóveis que são caros têm 4 rodas. Então, teremos aqui 4 vezes automóveis mais, então, a bicicleta tem 2 rodas. Teremos aqui 2 vezes B que são bicicletas. Isso aqui é igual a 98. Agora, até começar a nossa relação, o que nós podemos fazer? É colocarmos 4 vezes A mais 2 vezes esse lugar que tem B. E vamos colocar A menos 2. Temos aqui A menos 2. isso aqui será igual a 98. Agora, teremos aqui 4 vezes A. 2 vezes A é igual a mais 2 vezes A. 2 vezes menos 2 fica aqui menos 4. Isso aqui é igual a 98. Então, 4A mais 2 vezes A será igual a 6A. Sinto igual. Esse 4 passará para o outro membro aqui somando. Teremos 98 mais 4 fica aí 102. O A é igual iremos passar esse 6 como está multiplicado para esse outro membro aqui dividindo. Teremos aqui 102 que divide por 6. Então, A será igual a 17. Porque 102 que divide por 6 é igual a 17. E aí temos aqui o número de automóveis. A nossa alternativa correta aí é C. Questão número 20. O maior número inteiro que verifica a condição é O que nós podemos fazer é passar essa nossa condição para a nossa folha de resolução teremos menos x mais 4 maior ou igual a 3. Temos aqui menos 16x maior do que menos 7 que divide aí por 2. E qual é o maior número inteiro que verifica essa condição? O primeiro passo é dividirmos. Temos aqui a nossa primeira sentença e a nossa segunda sentença. iremos resolver essa nossa primeira negação do primeiro grau. Também vamos resolver essa nossa segunda equação do primeiro grau. E no final iremos fazer a interação entre esse primeiro e a interação com esse segundo. Isso daí ficará. Essa nossa primeira negação menos x é maior ou igual 3 menos 4 será igual a cá menos 1. E como temos aqui o sinal negativo aqui negativo o que nós podemos fazer é multiplicar toda essa negação por menos 1. Teremos aí x porque menos 1 vezes menos x é igual a x como multiplicamos tudo por menos 1 iremos alterar o sinal dessa ineguação melhor dizer dessa desigualdade. Em vez de ser maior será que menor ou igual a menos 1 como aqui não é menos 1 porque multiplicamos por menos 1 será igual a 1 pelo fato de nós multiplicarmos por esse menos 1 aqui também vira positivo. então a nossa primeira condição que é a primeira sentença será igual a x é menor ou igual a menos 1. Então vamos levar essa nossa segunda sentença teremos aí menos 16 x maior do que menos 7 que divide por 2. Como que nós podemos resolver isso daqui? Bastará bem levar esse 2 passar multiplicando por esse outro membro aqui teremos aí menos 16 vezes 2 será igual a menos 32 x maior do que menos 7 e iremos multiplicar tudo isso aqui toda essa negociação aqui por menos 1 sem problema nenhum temos aqui menos 32 vezes x teremos aqui 32 x como multiplicamos por menos 1 temos que trocar o sinal dessa desigualdade será aqui menor do que 7 esse daqui vai virar positivo pelo fato de nós multiplicarmos por menos 1 agora aqui é 32 temos aqui x cento menor do que 7 que divide por 32 e 7 que divide por 32 é aproximadamente de 0,21 agora temos aqui essa é a nossa segunda sentença que é 0,21 aproximadamente qual é o nosso segundo passo? o nosso segundo passo será fazermos a interseção entre essas duas ineguações teremos aqui essa nossa reta aí graduada agora 0,21 é mais ou menos aqui 0,21 e 1 é mais ou menos aqui agora como esse 1 é menor do que 1 esse x daqui esse valor de x essa reta irá olhar aqui no menos infinito agora isso daqui também como é menor também irá olhar no menos infinito mais ou menos assim a interseção será este lado aqui essa reta irá se cruzar ele é do menos infinito até no 0,21 então o maior número inteiro que verifica essa ineguação será que o 0 esse aqui é o maior número inteiro porque a nossa solução é essa aqui é essa interseção daqui a nossa alternativa correta aí é B que é aqui 0 chegamos a fim de mais uma resolução de exame de admissão de matemática de ETP 2018 se não assistiu a resolução de exame de admissão de EFEP 2020 para 2019 clique mais ou menos aqui se não assistiu a resolução de exame de matemática de EFEP que é enxito de formação de professores clique mais ou menos aqui até a próxima aula bons estudos e aí